Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui na Ferreira Costa, vou mostrar pra vocês algumas promos aqui no setor de banheiro, tá? Tanto de decoração, utilidades, móveis, então fica ligadinha nesse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e vamos lá! Ó, começando aqui por esses tapetes, que são aqueles tapetes mais fofinhos, certo? Medida grande, ele mede 40 por 60, tem diversas cores aqui disponíveis, ó, tem no azul, vermelho, rosa, esse tom de verdinho que foi o que eu comprei o ano passado, lá pra fazer a decoração do Natal, sabe? Um verde menta, lindíssimo, aí tem marrom, tem esse outro tom de verde mais escuro, está por R$27,90, ele era R$34,90, realmente foi o preço que eu paguei o ano passado por ele ser grande, certo? Temos outros aqui, ó, por R$29,90, que também são bem bonitos, e esses que estão de R$19,90, antes era R$29, e agora tá com esse descontinho aí, ó, que é um modelo oval, também bem felpudinho, sabe? Ótimo pra colocar no banheiro, antiderrapante, diversas cores, tem assim no marrom, claro, no menta, no amarelinho, tem esse tom de tipo terracota, meio coral, azul, amarelinho, né, que eu já falei, ali em cima tem outros, ó, verde, essa mesma tonalidade, e eles são bem bonitos, também tem esse aqui, ó, R$34,90, eu acho que é um kit, ai gente, é esse aqui, ó, calma, peraí. É que com uma mão fica difícil, mas nada que seja impossível, ó, por R$34,90, esse kit aqui de tapetinhos, que é aquele que fica abaixo do vaso, né, e o retangular, são duas peças por R$34,90, acho que tá valendo. Agora não tem muita variedade de cor, certo? Tem aqui no marronzinho mais claro, no marronzinho mais escuro, e são essas cores mesmo, ah, não, tem cinza, tem cinza também. Mas por aqui é isso, aí outros que estão por R$24,90, tem aqueles que eu mostrei no vídeo anterior, que estão de R$19,90, também tá lá na frente, R$19,90 não, R$14,90, que é esse modelinho aqui, ó, que tá super valendo. Muita novidade aqui no setor de banheiro, dessas coisinhas, sabe? Agora sim, gente, não é baratinho, né, a gente sabe que a Ferreira Costa, ela tem uma linha mesmo mais elevada, né, os preços, são coisas muito diferentes, mas assim, eu gosto mesmo é de comprar em promoção, tá? Aí aqui, ó, chuveiro, né, ducha, por R$89,90, essa da Zagonel, que é esse modelinho aqui, o menor, calma, deixa eu ver qual é, é esse mesmo, R$89,90, e o outro tá por R$299,90, chuveiro eletrônico, não, gente, ia invertir mesmo, esse daqui tá por R$299,00, que é o eletrônico, e esse daqui por R$89,00, que é o valor do chuveiro mais básico, vamos dizer assim, né, mas chuveiro é uma coisa que tá carinha, viu, olha esse, R$119,90, que é aquela ducha bem grandona, ó, pra vocês verem direitinho aí, e esse que é o mais básico, né, que eu conheço muita gente que tem essa ducha em casa, por R$89,90, era R$159,00 antes da marca Lorenzetti, que é uma marca muito boa, e assim a gente vai seguindo pra caçar aqui mais coisinhas em promoção, né, a escova sanitária tá por R$34,99, essa cromada, tem outros modelinhos aqui de chuveiro também, ó, esse chuveiro tá por R$59,00, é da marca Hydra, que é uma marca muito boa, e tem um assento sanitário aqui, tá por R$44,90, não sei se foi esse que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, lá na frente, eu acho que foi, e vamos entrar aqui, né, no setor de imóveis, gente, é muita coisa, muita coisa mesmo, a Ferreira Costa é uma loja completa, ó, tem esse setor inteiro aqui, só de coisas pra banheiro, móveis, espelhos, e tudo mais, ó, esse daqui tá por R$1.399,00, lindíssimo, super moderno, com uma porta basculante e uma gaveta, medindo R$94,00 por R$45,00, não acompanha a Cuba, a Cuba está por R$159,00, inclusive está na promoção, e essa Cuba mede, acho que é 42 centímetros, eu acho que é isso, e ela é de cerâmica, é não, é de... Ah, esqueci, microfibra não, acho que é microfibra, e por R$349,90, tem esse espelho lindíssimo, que é um modelo, uma pegada mais industrial, né, com esse ferro aqui na lateral, preto, fica muito bonito, muito chique, elegante, ó, deixa eu mostrar pra vocês esse espelho aqui, minha gente, tá por R$259,00, eu acho o tamanho dele muito bom, é um tamanho médio, e aí você pode usar em uma parede que esteja, assim, em detalhe, pode usar na parede da sala de jantar, né, no corredor, até no banheiro mesmo, que fica bem bonito, eu amei esse espelho, e R$259,00, eu acho que o preço tá, assim, não é barato, não é barato, mas a gente sabe que espelho realmente não é barato. Esse outro móvelzinho aqui tá por R$639,00, ele já tem uma porta e duas gavetas, eu acho, deixa eu ter a certeza, esse puxador dele é incrível, a gaveta é bem, ó, profundinha, cabe bastante coisa, isso mesmo, são duas gavetas e uma porta, e já é o móvel completo, já é com a cuba de... gente, toda vez eu esqueço qual é a palavra, mas é isso mesmo, acho que é microfibra, R$748,00, esse outro modelo aqui que vem duas gavetas, na verdade, um basculante e uma gaveta, mesmo preço, esse miudinho aqui tá por R$289,00, e a torneira está por R$113,00, a torneirinha preta, ó, esse daqui só tem uma porta, tem uns espelhos também, ó, esse daqui são uns armários que são com espelho, né, essa daqui é a prateleira, o espelho, e tem essa parte aqui de dentro, que também dá pra você armazenar aí bastante coisa, tá por R$400,00, ops, R$69,00, não consegui abrir, mas é isso, minha gente, olha esse espelho, que luxo, ó, esse daqui tá por R$415,00, que é um modelo mais quadradinho, lindo demais, olha essa... não, sério, essa pia tá incrível demais, ela tá custando R$500,00, não, R$1.999,00, que ela tem esse fundo aqui, ó, meio que falso, sabe, são duas gavetas, ó, duas em uma, parece muito armário planejado, é incrível, aí tem essa prateleira aqui embaixo e a parte de cima, né, que a pia já é de cerâmica preta, tamanho é ótimo, e a torneira, que tá por R$529,00, que é essa torneira aqui, ó, também lindíssima, tem ele praticamente o mesmo modelo, só que menorzinho, né, a pia também lindíssima, um espetáculo, esse tá por R$1.799,00, já são duas gavetas, e olha só esse espelho, minha gente, R$419,00, e esse espelho é muito grande, acho que tá valendo sim, se você for pesquisar aí, provavelmente um espelho orgânico em outros lugares, vai ser a mesma média de preço, por isso que eu tô dizendo que tá bom, certo, ó, ele é bem grandão, bem grandão mesmo, aqui do meu lado já tem outros modelinhos, ó, de espelho, tem esse com alça, que tá por R$539,00, R$539,00, esse outro aqui, ó, tá por R$556,90,00, também lindíssimo, ó, tem essa alcinha ali em couro, na parte de cima, né, muito bonito, aí agora a gente vai aqui pra lateral, que tem muito mais opções de espelhos, e de imóveis, tá, pro banheiro, ó, prateleirinha, eu sei que muita gente gosta de eu colocar prateleirinha, né, inclusive até quem mora em casa alugada, e também por ser uma opção mais em conta pro banheiro, é R$43,90, ó, essa prateleirinha menor, ela mede R$10,40,00, R$51,00, a média, que mede R$15,40,00, R$20,00 por R$40,00, essa aqui, ó, que é a maiorzinha, né, desse trio, R$64,90,00, e tem as outras, ó, eu vou falar o preço dessa maiorzinha aqui, ó, que é bem grande, ela mede R$20,00 por R$60,00, e tá por R$74,90,00, minha gente, esse preço, tá bom, tá bom, também tem as prateleirinhas, é, que são assim, de canto, ó, tipo cantoneira, tá vendo, R$84,90,00, essa maiorzinha aqui, isso aqui é bom pra quem tem banheiro grande, né, pra quem não tem banheiro muito grande, eu indico essa menorzinha aqui, ó, de cima, que tá por R$56,90,00, medindo R$20,00 por R$20,00, certo, ó, aí aqui tem mais espelhos, uma variedade enorme de espelhos, esse quadradinho aqui em cima mesmo, ó, tá por R$109,90, esse aqui tá por R$229,00, modelo orgânico, e também é lindo, olha isso, minha gente, pra vocês terem noção, R$9,90,00, e R$84,90, esse espelhão aqui, ó, esse daqui com certeza num fundo de corredor seria incrível, mas é isso, ó, aqui tem outros modelinhos de pia, né, essa daqui tá por R$271,90,00, menorzinha, tem essa daqui também, ó, por, eita, essa tá sem o preço, mas ela é enorme, enorme assim, tipo, tamanho bom, uma portinha de correr, que você pode botar a decoração aqui na lateral, R$249,00, ó, essa torneira tá por R$79,90,00, torneirinha, sabe, de rodar, deixa eu ver o que mais, o kit gabinete, né, R$489,00, que já é esse, ó, com a porta, e já vem com a pia também, que essa pia é de cerâmica, gente, eu acho que essa aqui é de cerâmica, não é de... Ai, gente, toda vez microfibra, toda vez eu esqueço o nome, mas eu acho que é isso mesmo, ó, e agora a gente vai aqui, ó, desse outro lado, que eu quero mostrar pra vocês os utensílios, né, de banheiro e torneira também, pra gente dar uma olhadinha nos preços, como tá esse imóvel aqui também, ó, pra quem mora de casa alugada, apartamento alugado é ótimo, que aí se você for embora, você pode levar com você, né, essa pia, já com o armário de baixo, agora tá sem o preço, não sei se é esse R$699,00, que já vem com as três peças, né, mas aí não tem como dar a certeza, e aqui nesse outro corredor, ó, tem as coisas de vidro, que é bem mais moderno, né, por exemplo, esse daqui tá por R$1.600,00, esse gabinete inteiro, olha que lindo, prateleira, duas portas, tem esse outro modelinho também, que é muito moderno, tá por R$1.299,00, e ele abre assim, ó, gente, de correr, a porta, inclusive, pra quem não tem espaço, é ótimo, né, pra quem quer uma medida, né, é, sem armário, uma coisa bem mais moderna, tem esses aqui, ó, por R$1.129,00, é mais carinho por causa da pia, né, que é de vidro e tudo que é vidro é muito caro, mas, ó, R$1.129,00, esse daqui tá por R$1.379,00, também, todo completinho aqui embaixo, esse aqui com a pia preta tá por R$1.200,00 em promoção, olha que lindo, minha gente, esse daqui tá por R$1.479,00, aí são duas portas e uma gavetinha, enfim, os preços são esses, certo, esse daqui já tá por R$2.100,00, esse daqui tá por, calma, R$499,00, olha que lindo, lindo, minha gente, agora esse daqui é só pra, pra utilizar a pia mesmo, não tem nada na parte de baixo, de prateleira, de gaveta, de nada, e vamos aqui desse outro lado, que eu quero mostrar pra vocês, as torneiras, né, ó, tá por R$1.89,00 esse modelinho aqui, que é aquele flexível, tem tanto no preto, ah, o preto tá por R$1.99,00, e o vermelho tá por R$1.89,00, que é essa torneira aqui, ó, flexível, cromada, lindíssima, e ela tem uma durabilidade muito boa essa torneira, gente, e aqui tem outros modelinhos, ó, tem essa de R$120,00, tem aqui essas mais baratinhas por R$19,90,00, pra vocês terem noção, isso daqui, ó, olha que riqueza, minha gente, R$374,00, a preta, R$359,00, a dourada e a rosê, e tem essa menorzinha aqui, ó, por R$239,00, gente, é um investimento, viu, e assim, eu espero que realmente não desbote, né, porque é uma coisa que tem contato com água recorrente, então, não sei se tem a durabilidade tão boa, essa daqui também, ó, é flexível, tá por R$84,90,00, era R$99,00, acho que tá com preço bom, e tem outras aqui, ó, por R$79,00, esse outro modelinho, tenho, tenho essas outras aqui também, a mais alta tá por R$179,00, e a mais baixinha por R$79,90,00, e é isso, meu povo, mostrei aqui o setor de banheiro pra vocês, espero que tenham gostado, né, me contem aqui o que vocês querem, e procuram ver na Ferreira Costa, que eu vou sempre trazendo atualizações pra vocês, né, sempre bom a gente tá por dentro das tendências, é, olha que lindo essa torneira, por exemplo, nude, uma cor super chique, super tendência, essa menorzinha aqui tá por R$261,00, e a mais alta tá por R$326,00, e é isso, um beijão, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!